Olá! Vamos à nossa receita rápida de hoje, torta de frango com tapioca. E os ingredientes são tapioca, milho verde, azeitona, 3 ovos, 200 gramas de queijo ralado ou picado e o frango já cozido e temperado. Vai ser uma mistura só, numa mesma vasilha e depois vai se transformar numa torta. Pega os 3 ovos, mexe eles bastante e acrescenta 2 xícaras de farinha de tapioca e os outros ingredientes da mesma forma. É só misturar tudo, coloca o sal, seu tempero favorito, o frango já cozido, mexe bastante até essa mistura de coisas se transformar num creme. Depois coloca esse creme que você misturou num refratório, refratário? Refratário, né? Coloca tudo, não precisa untar a forma, tá? Você pode usar na forma que você tiver em casa, eu usei aqui na minha de vidro. E não precisa untar, como eu já citei, como eu já falei. Vai pro forno entre 20 a 30 minutos e o resultado final é esse que você está presenciando nesse momento. Não esquece de deixar teu joinha se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo se você prefere receita doce ou salgada. Cuida!